A importância do autocuidado. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas sim um ato de amor próprio. Priorizar o autocuidado físico, mental e emocional nos capacita a estar mais presentes e disponíveis para os outros. É importante lembrar que ao cuidar de nós mesmos, estamos fortalecendo nossa capacidade de cuidar dos demais. Em diferentes tradições filosóficas e espirituais ao redor do mundo, encontramos princípios que enfatizam a importância do autocuidado como um elemento essencial para a vida plena. Esses ensinamentos oferecem valiosas orientações para nos conduzir a uma vida equilibrada e saudável. O autocuidado abrange várias dimensões. No aspecto físico, envolve a adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos e a busca de descanso adequado. Cuidar de nosso corpo é essencial para manter nossa vitalidade e energia, permitindo-nos enfrentar os desafios do dia a dia de maneira mais resiliente. No aspecto mental, o autocuidado inclui a busca pelo conhecimento, o cultivo de pensamentos positivos e a busca de atividades que estimulem a mente. A leitura, a reflexão e a aprendizagem contínua são ferramentas valiosas para expandir nossa compreensão do mundo e fortalecer nossa saúde mental. O autocuidado emocional é igualmente importante. Envolve o reconhecimento e a expressão saudável de nossas emoções, bem como o estabelecimento de limites saudáveis nas relações interpessoais. Aprender a lidar com o estresse, praticar a gratidão e buscar o equilíbrio emocional são aspectos fundamentais para manter nossa saúde emocional. Ao priorizar o autocuidado, estamos reconhecendo que somos seres complexos, compostos de corpo, mente e espírito. Ao equilibrar essas dimensões e cultivar o cuidado de si mesmo, estamos construindo uma base sólida para nos tornarmos seres mais conscientes, compassivos e capazes de contribuir de maneira significativa para o mundo ao nosso redor. Além disso, o autocuidado também nos ajuda a estabelecer limites saudáveis em nossas vidas. Ao reconhecer nossas necessidades e prioridades, somos capazes de dizer não, quando necessário, e evitar o esgotamento físico e emocional. Isso nos permite criar um equilíbrio entre nossas responsabilidades e nosso bem-estar, evitando sobrecargas desnecessárias. Outro aspecto importante do autocuidado é a conexão com nossa espiritualidade. Independentemente de nossas crenças religiosas ou filosóficas, reservar um tempo para nutrir nossa espiritualidade nos proporciona um senso de propósito e significado. Isso pode ser alcançado através da prática de meditação, oração, contemplação da natureza ou qualquer outra atividade que nos conecte com algo maior do que nós mesmos. Em resumo, os princípios que permeiam diferentes tradições filosóficas nos ensinam sobre a importância do autocuidado como uma base só lida para uma vida plena e equilibrada. O autocuidado nos lembra de que devemos cuidar de nós mesmos, não apenas por nós mesmos, mas também para sermos capazes de cuidar dos outros de maneira mais eficaz. Ao priorizarmos o autocuidado, estamos reconhecendo a importância de nutrir nosso corpo, mente e emoções. Estamos assumindo a responsabilidade por nosso bem-estar físico, buscando hábitos saudáveis que nos ajudem a manter a vitalidade e a energia necessárias para enfrentar as demandas do dia a dia. Cuidar de nossa mente também é fundamental. Buscamos conhecimento, alimentamos nossos pensamentos com positividade e exercitamos nossa mente para expandir nossas perspectivas e compreensão do mundo. Dessa forma, fortalecemos nossa saúde mental e desenvolvemos a capacidade de enfrentar os desafios com clareza e resiliência. O autocuidado emocional é uma dimensão essencial do bem-estar. Reconhecemos e expressamos nossas emoções de maneira saudável. Aprendemos a lidar com o estresse e buscamos o equilíbrio emocional. Estabelecemos limites saudáveis em nossos relacionamentos, permitindo-nos manter relacionamentos saudáveis e evitar a exaustão emocional. Ao adotarmos o autocuidado, não apenas estamos nos beneficiando individualmente, mas também estamos construindo uma base sólida para nos tornarmos seres mais conscientes e compassivos. Estamos cultivando a capacidade de contribuir de maneira significativa para o mundo ao nosso redor, levando em consideração as necessidades dos outros e oferecendo apoio e cuidado de maneira mais autêntica. Portanto, lembre-se de que o autocuidado não é egoísmo, mas sim uma necessidade vital. É um ato de amor próprio e uma forma de nutrir todas as áreas de nossa vida. Ao investir em nosso autocuidado, estamos criando as condições necessárias para uma vida plena, equilibrada e com significado, que possamos todos valorizar e priorizar o autocuidado como um caminho para o bem-estar e a realização pessoal.